Muita paz e muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, obrigado a vocês por assistir o canal Jorge de Assis, por estar inscrito no nosso canal. Eu te abençoo com toda a força do meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bem, não pense na amante do seu marido, ou vice-versa, né? Por que isso? No nosso canal falamos e instruímos muitas mulheres que estão passando por essa situação, né? Macumba, traição, amante querendo roubar o esposo, a esposa. E é só você colocar lá como trazer seu marido de volta, como libertar seu marido, Jorge de Assis. E você vai ver vários vídeos falando sobre isso. Um dos casos que eu quero destacar aqui, é que não pense na amante do seu marido. No momento que você pensa na amante do seu marido, você está fortalecendo ela. Existem amantes que não estão nem interessados no marido. Existem amantes que estão interessados na sua energia. E o marido é a forma que ela ou ele encontra, a esposa, né? Ou a amante ou o amante encontra, para fazer você pensar constantemente nela. Existe uma energia chamada energia interativa. E essa energia, ela age para o pensamento. É como se fosse uma espécie de bluetooth, que nós ativamos através do pensamento. E quando pensamos em gente ruim, geramos uma ligação wi-fi com essa pessoa ruim. E por isso que às vezes alguém está falando mal de você, alguém que tem alguma ligação com você, e a sua orelha arde. Por que a sua orelha arde? Porque existe uma ligação energética entre nós homens. E essa ligação energética entre nós homens, ela está no pensamento. Então, quando a orelha esquerda arde, é porque alguém está falando mal de você. É alguém próximo. Quando a orelha direita arde, é porque alguém próximo de você está ardendo a sua orelha. Falando mal de você. A direita falando bem, a esquerda falando mal. Então, essa energia é chamada energia interativa. Veja aí no nosso canal, energias interativas, joios de Assis. Tudo o que você quiser saber, você coloca espaço, joios de Assis. E você vai perceber que existe um campo magnético em cada uma das pessoas. E que esse campo magnético, ele é ativado via pensamento. Então, quando você está pensando em algo, você ativa esse algo. Você está me entendendo? Por isso que quando alguém pensa em ir para a sua casa, a colher voa da sua mão. Alguém está olhando para você comendo? Você está comendo e a colher voa. É como se fosse uma tapa. Porque energizou a colher. Alguém está pensando em você, está olhando para você. Ou pensou em chegar na sua casa. Antes de você chegar em uma casa, você já chegou. Como? Pensando. Eu vou para a casa do Chiquinho. Vai para a minha casa. Quando eu estou no caminho, eu já estou pensando. Vou entrar na casa do Chiquinho, tem a poteira, tem o jumento de lado. Essa energia já vai antes de mim. Se você continuar pensando na amante do seu marido, você vai fortalecer ela. E vai fortalecer o relacionamento dos dois. Eu sei que não é fácil. Mas também tem mulheres, principalmente mulheres, que elas pensam constantemente na amante do marido. Até fazendo sexo com o marido, pensando na amante dele. E isso traz para a amante uma energia fenomenal. A amante talvez, às vezes, nem sabe porquê. Mas, rapaz, eu conheci esse homem, mas é uma coisa tão gostosa, é um sexo tão bom, porque está energizado. Energizado por quem? Pela própria mulher, que não para de pensar. Deitada, dormindo, acordada, andando no banheiro, tomando banho. Pensando, pensando e repensando. Pensando e repensando. Pensando e repensando. Então, você tem que dar um freio nessa situação e resolver sua situação e evitar pensar em gente ruim. Porque, no momento que você pensa em gente ruim, é ruim. Você está fortalecendo o ruim. Você está fortalecendo aquela pessoa. Veja aí como trazer seu marido de volta, Jói Lúcio de Assis. Oração do desvelar, Jói Lúcio de Assis. Como quebrar a força da amante, Jói Lúcio de Assis. Amante, Jói Lúcio de Assis. Você coloca lá como você lidar com esse tipo de gente. Vampiros, Jói Lúcio de Assis. Quero meu marido de volta, Jói Lúcio de Assis. Temos vários vídeos para te orientar e te abençoar. Manda a cartinha com a foto do seu marido e a sua foto para a gente abençoar. Em nome de Jesus. E eu vou colocar aqui como você mandar a foto para mim. E eu vou orar no monte e Deus vai fazer um milagre. Você acredita no milagre? Pastor, ele está com ela, mas é macumba. Ela faz macumba. Então vamos quebrar macumba e jogar nela de novo. Que ela se vire com os demônios que invocou lá. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Poder para salvar, poder para curar e para a sua glória nos levar. Deus te abençoe e te abençoe e te bendiga. Reaja. Manda tua cartinha para nós. Estou com você para orar e Deus é poderoso para operar. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Amém.